Música Um novo Brasil está nascendo. Um Brasil patriota, em que o cidadão tenha orgulho de dizer que vive aqui. Um país que faça do seu hino e das suas cores símbolos de esperança para milhões de brasileiras e brasileiros, confiantes no novo tempo que está chegando. Música Sejam muito bem-vindos a um recomeço, onde a liberdade e o respeito andam de mãos dadas. Um novo Brasil, onde todos são iguais, sem divisões de gênero, raça, religião. Onde a família é prioridade, um só povo, unido sob a mesma bandeira e o mesmo lema. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado. Música O gaúcho é Bolsonaro E o maio e o Paulo É Bolsonaro E a minha Paraíba É Bolsonaro E o carioca É Bolsonaro E o mineiro e o patinguá É Bolsonaro A criã e a amazonense É Bolsonaro Azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira Com fé na força do povo, ela jamais será vermelha Brasil Brasil Legenda Adriana Zanotto